Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, eu quero falar sobre stealth e controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a loja de itens. Ontem à noite, quando a loja foi atualizada, voltou, finalmente, a skin do Atemporal de Verão, uma skin épica, né, que custa 1.500 e os bucks. Eu sei que muita gente gosta da skin do Atemporal, né, que foi lançada no passe lá da quinta temporada, mas não jogava o Fortnite naquela época. Então, tem a skin do Atemporal na versão de verão, né, para você poder comprar na loja por 1.500 e bucks. E lembrando, se você gosta muito dessa skin, aproveite essa oportunidade enquanto ela se encontra na loja. Afinal, todo mundo sabe que a skin do Atemporal de Verão apareceu agora na loja, né, por conta do verão, obviamente. Então, depois que ela sair da loja, possivelmente, vai demorar um bom tempo, né, para voltar de novo. Só que um detalhe muito interessante é que, provavelmente, eles colocaram a skin do Atemporal de Verão ontem na loja, porque hoje, dia 12 de julho, completa exatamente dois anos do lançamento da quinta temporada do Fortnite Battle Royale. Exatamente. Dois anos atrás, no dia 12 de julho de 2018, a quinta temporada foi lançada, uma temporada que eu sei que muita gente gostou, tá ligado? E essa temporada, obviamente, a skin do Atemporal foi lançada. Então, talvez por conta dessa data em específico, a skin do Atemporal de Verão, né, voltou na loja de ontem à noite, né, enfim, uma curiosidade que eu achei bem interessante ser comentada aqui no canal hoje também. Então, já deixa embaixo nos comentários o que você achou da quinta temporada do Fortnite, se você gostou bastante dela ou não, afinal, hoje, ela está completando dois anos aí do seu lançamento. Realmente, o tempo passa muito rápido mesmo, né? E já que eu falei agora há pouco sobre a loja do jogo, uma coisa que o pessoal está reclamando bastante também é sobre a skin do Capitão América, já que a skin está na loja já faz mais de uma semana, tá ligado? Só que, galera, lembrando uma coisa, a skin do Capitão América, ela foi lançada agora no jogo por conta, né, do dia 4 de julho, ou seja, em comemoração ao dia da independência dos Estados Unidos. Então, possivelmente, depois que a skin do Capitão América sair da loja, ela vai voltar de novo somente no ano que vem, nessa mesma data, tá ligado? Ou seja, vai demorar um bom tempo, né, pra voltar na loja de novo, né, por isso a Epic Games está deixando a skin do Capitão América um bom tempo aí disponível na loja. Só que um detalhe, a skin possivelmente vai sair já nos próximos dias, porque olhem só o que eles colocaram ontem na aba de notícias do jogo. Disponível por pouco tempo. Traje Capitão América. Vestindo as cores da bandeira norte-americana e com postura de liderança, ele não vai desistir até a missão terminar. Então, se você ainda não comprou skin do Capitão América e tá muito afim de comprar, fica o aviso aqui, né, pra você, que possivelmente depois que ela sair da loja, ela vai voltar somente em julho do ano que vem, ok? E, manos, um assunto que eu quero comentar com vocês também é sobre bobinas traiçoeiras. Bom, recentemente, esse local, né, voltou, entre aspas, no mapa. Já estava no mapa, né, no início dessa temporada, só que o local estava totalmente submerso. Mas, recentemente, a água de bobinas, né, evaporou e agora o local está disponível novamente pra gente poder explorar aí durante as partilhas. Só que um detalhe muito interessante que a galera percebeu é que, espalhada por todo o Bobinas Traiçoeiras, tem várias caminhonetes desse tipo aí que elas são douradas, completamente douradas, como dá pra ver na tela. Então, tem um pessoal comentando que, por conta desse detalhe, isso é uma indicação de que o Midas pode estar voltando na história do jogo, né, quem sabe, no futuro já dessa temporada. Bom, todo mundo sabe que no trailer dessa temporada, o Midas, aparentemente, né, foi devorado pelo tubarão, tá ligado? Só que não mostrou ele sendo devorado, literalmente, né? Mas, enfim, isso deu a entender, tá ligado? Então, a galera já estava comentando que o Midas, ele sumiu da história do jogo, né, nunca mais vai aparecer. Só que agora, a Bobinas Traiçoeiras, né, como acabei de falar, voltou no mapa e tem várias caminhonetes desse tipo, né, totalmente douradas. E todo mundo sabe que o Midas, né, tem um toque de ouro, é o rei do ouro e tudo mais. Então, quem sabe, é uma dica que a Epic Games colocou no mapa, né, que o Midas pode estar voltando na história do Fortnite aí no futuro. Claro que isso aqui não é confirmado, apenas uma teoria da comunidade. Então, deixa aí embaixo nos comentários se você gostaria ou não que o Midas voltasse na história aí do Fortnite Battle Royale. E só pra vocês terem uma noção, o mapa já mudou demais desde o início dessa temporada. Como acabei de falar, Bobinas Traiçoeiras é apenas um exemplo de um local, né, que voltou a aparecer no mapa agora há pouco. Mas, como dá pra ver no vídeo de fundo, desde o primeiro dia dessa temporada até hoje, que estamos na metade da quarta semana, o mapa mudou demais. Boa parte da água do mapa já evaporou. Então, fiquem ligados, nas próximas semanas, o mapa vai ter cada vez menos água. Aparentemente, né, a parte que mais mudou do mapa foi a parte da direita, né, ali onde tem Fazenda Frenética, Xamené Chamoscantes, o norte do mapa também. A parte da esquerda, que é a parte nova dessa temporada, Fortilha, Pataforma Pêncil, o Litoral Límpido também, ainda assim, tem bastante água, tá ligado? Mas, provavelmente, nas próximas semanas, essa parte do mapa vai ter menos água também. E muito em breve, né, vale lembrar vocês que todas as estradas do mapa estarão sem água, ou seja, já vai ser liberado oficialmente os veículos pra gente poder dirigir, o que todo mundo sabe é uma grande novidade que vai ser lançada no jogo nessa temporada. Então, se tiver alguma outra novidade a respeito de mudança no mapa, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E, gurizada, um assunto que eu separei hoje também é sobre duas recompensas gratuitas aí do Fortnite Champions Series. Bom, todo mundo tá ligado que toda temporada tem um torneio oficial, né, anunciado pela Epic Games, e o torneio dessa temporada, assim como o das últimas temporadas, é o novo torneio Fortnite Champions Series. Lembrando que esse torneio vai começar somente no mês de agosto, no mês que vem, mas quando tiver as finais do torneio, quem acompanhar as finais aí no canal oficial do Fortnite lá na Twitch, vai conseguir na conta esses dois itens gratuitos. Um emoticon e também um spray, né, claro, dedicados aí ao Fortnite Champions Series, né, como dá pra ver o símbolo aí da competição. Então, se você gosta bastante de acompanhar, né, partidas competitivas, campeonatos, pro players e tudo mais, fique ligado porque no próximo mês já vai começar o torneio oficial dessa temporada chamado Fortnite Champions Series. Mas é claro, né, por enquanto as datas já foram anunciadas, mas elas podem ser alteradas a qualquer momento. Então, quando chegar mais próximo, né, da data das finais desse torneio oficial e tivesse compensas gratuitas, oficialmente anunciadas pela Epic Games, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? E, manos, vocês sabem que nessa temporada uma novidade interessante colocada no jogo foi os consumíveis. Na verdade, já tinha consumíveis, obviamente, mas alguns consumíveis antigos foram colocados de volta nessa temporada, como, por exemplo, a banana e também a pimenta e novos consumíveis também foram lançados, como, por exemplo, os repolhos e também os milhos. Só que um detalhe interessante que o pessoal vem comentando ultimamente dentro da comunidade é de um novo consumível que poderia ser uma abóbora, como dá pra ver na tela. Você pode encontrar espalhado pelo mapa inteiro plantação de abóbora, tá ligado? Só que, literalmente, esse é o único consumível que a gente não pode utilizar, tá ligado? Tipo, tem o milho, tem o repolho, tem maçã, cogumelo, banana, coco, mas essas abóboras ainda estão no mapa, mas no momento ainda não são literalmente consumíveis pra gente poder utilizar aí na partida, então deixa aí embaixo nos comentários o que você acha dessa sugestão de colocar no futuro abóboras consumíveis aí pelo mapa também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei hoje é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Year que ele mostra uma parada muito engraçada que aconteceu com ele durante o começo da partida. Tipo assim, logo no início da partida ele encontrou um bot e na hora que ele ia matar o bot, o pai dele chamou ele pra fazer alguma coisa, enfim, e ele saiu do jogo, tá ligado? E o bot tava literalmente na frente dele, então é claro que ele pensou que ele ia ter morrido pro bot. E ele ficou alguns segundos fora do jogo e pra surpresa dele, quando ele voltou pra tela aí do seu Fortnite, ele ainda estava vivo e meus amigos, o bot literalmente errou todos os tiros no cara literalmente parado, tá ligado? Enfim, olhem só esse vídeo aí. E aí 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 Pra não ser injusto com o bot na verdade ele não errou todos os tiros ele acertou três tiros aí no cara só que mesmo assim ele ficou um bom tempo parado e o bot não matou ele ele literalmente teve muita sorte de ter encontrado um bot não um player normal senão obviamente ele teria morrido nesse momento enfim, achei um vídeo bem engraçado pra mostrar pra vocês quem dera se eu tivesse essa sorte de encontrar um bot que literalmente não me matasse se eu estivesse parado mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou da quinta temporada do jogo né claro se você jogou Fortnite naquela época porque hoje como eu falei no vídeo dia 12 de julho completou dois anos aí do lançamento da quinta temporada eu sei que muita gente gostou do lançamento dessa temporada já que ela trouxe muitas coisas novas pro jogo naquela época trouxe skins com novos estilos a skin do Atemporal fez um grande sucesso na comunidade do Ragnarok também trouxe o bioma de deserto no mapa as fendas um novo veículo enfim na quinta temporada foi uma temporada muito importante na história do Fortnite então deixe nos comentários se você sente saudades dela aí ou não e se você gostou do vídeo deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais aquele seu amigo que gosta muito da skin do Atemporal de Verão pra ele ficar ligado que a skin voltou ontem à noite na loja pra ele comprar ela logo na conta final possivelmente em breve ela vai sumir da loja de novo e também a mesma coisa com a skin do Capitão América ela se encontra na loja faz mais de uma semana mas como eu falei nos próximos dias ela vai sair da loja e provavelmente vai voltar somente em julho do ano que vem por isso uma parada bem importante mesmo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui